Senhor deputado Joaquim Noronha, que ora preside essa sessão, senhoras deputadas, senhores deputados, eu queria aqui tratar de temas relativos à violação de direitos, de direitos fundamentais, de direitos humanos. Muitas vezes polêmicos, muitas vezes mal interpretados, às vezes, até por causa de uma certa má fé ou ignorância ainda reinantes no seio da nossa sociedade. Os direitos são fundamentais para a democracia. A invenção dos direitos humanos, a invenção de uma ferramenta para a luta pela dignidade. Ainda lá no século XVIII, é para dizer que o poder não pode tudo. Mesmo o poder de Estado, sobretudo ele, ele não pode tudo. É necessário que haja limite ao poder. Os direitos humanos são um código de relação. É uma ética. A ética a partir da qual devemos nos relacionar. Uns com os outros. O respeito ao direito à vida, o respeito à integridade física, à integridade e dignidades sexuais, o respeito ao trabalho, o acesso à saúde, à educação. Por isso que os direitos têm gerações, têm dimensões na literatura contemporânea sobre direitos humanos. As dimensões civis e políticas, as dimensões sociais. Tanto nós temos, nós temos uma história de luta por direitos, na qual as Américas têm um passivo gigantesco, como um continente ainda repleto de violações advindas de um modelo escravocrata. Eu queria, portanto, começar com esse preâmbulo histórico para chegar aqui hoje, em pleno século XXI, nós vivemos uma situação terrível no nosso país. Essa semana, a Anistia Internacional, uma organização não governamental das mais respeitadas no mundo, lançou o seu informe em 2014 e 2015. E esse informe tem um capítulo muito negativo sobre o Brasil. Todos nós já sabemos que o país, ele tem uma das taxas de assassinato entre as maiores do mundo. 53 mil assassinatos todo ano. Só que esses assassinatos, eles não são indistintos. Morrem, sobretudo, os jovens, negros, da periferia urbana. Eu me recuso a utilizar a palavra, a expressão guerra civil. Porque em guerra, há combatentes que caem de lado a lado. Nós estamos vivendo, na verdade, um genocídio. É um extermínio da nossa juventude negra, periférica, do sexo masculino. Em conflitos envolvendo a disputa de territórios, envolvendo a criminalidade aquisitiva, associados ao tráfico de armas. E tantas vezes eu vejo aqui falas tão altissonantes sobre o tráfico de drogas. Não vejo uma palavra sobre o tráfico de armas. Como é que se despejam armas de fabricação israelense? Hoje, mais de 15 milhões de armas em circulação no território brasileiro. Se você pensar a população acima de 10 anos de idade, isso dá quase uma arma para cada 10 habitantes. Há interesses, obviamente, muito escusos e poderosos em torno do tráfico de armas. Mas eu queria, aos pouquinhos, ir descendo para a nossa realidade aqui no Ceará. Bem, ainda no Brasil, 53 mil homicídios, 56 mil estupros, 11 mil mortes causadas nos últimos cinco anos por forças policiais. Ou seja, além do conflito já muito grande, nós temos ainda, nas forças policiais brasileiras, que não foram democratizadas no período pós-ditadura militar, por isso mesmo que as tropas são favoráveis, inclusive à desmilitarização. 75% dos componentes das tropas militares são favoráveis à desmilitarização. São dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Está na internet para qualquer um ver. Porque, entre outras coisas, o treinamento que se dá a estas forças de segurança não é um treinamento adequado. Sem contar que, muitas vezes, ingressam nas forças de segurança, muitas vezes por liminares mal concedidas, aqueles que não deveriam estar nas forças de segurança. Então, o que eu estou falando? Estou falando que nós temos um território que tem uma história de muita violação e que nós temos, até hoje, aparatos que violam. Acabei de dizer, de 56 mil homicídios a ano, uma grande quantidade é cometida pelos aparatos de segurança. Estou dizendo tudo isso para falar do Ceará. Quero falar de dois casos do Ceará. Porque, para não dizerem por aí, conforme, inclusive, o ex-governador, que o que nós estamos fazendo aqui, sobretudo a mim, que assumo a oposição à esquerda a este governo, que a gente está fazendo pequena política. Eu estou colocando o contexto histórico, o contexto continental, o contexto nacional, para falar do Ceará. Sábado passado, eu estive numa triste celebração. O pedreiro Francisco. Francisco Ricardo Costa de Souza teria completado mais um ano de vida, 42 anos da sua vida, se não tivesse sido assassinado. Deputada Silvana. Se não tivesse sido assassinado por três integrantes da PM no dia 13 de fevereiro do ano passado. Os três integrantes o confundiram com um acusado, ele, que era pedreiro, voltando do trabalho, saía da sua casa, no dia 13 de fevereiro de 2014. Foi no Jardim Cearense, ali perto da Gordofreira do Maciel, indo para casa, 13h30 da tarde, foi interpelado por uma guardição, composta por três PMs, torturado até a morte. Causa mortes, poli-traumatismo. Não havia nada contra ele. Depois houve uma tentativa de um simulacro, muito mal feito, tentando imputar-lhe, a vítima, crimes. Como se isso justificasse a morte. Como se mesmo, ele não era, era um pedreiro, trabalhador da Constituição Civil. Mas mesmo que ele fosse autor, mesmo que ele fosse autor de crimes, não caberia caberia aquela guarnição prender, julgar, executar uma pena que sequer é reconhecida no ordenamento brasileiro, que é a pena de morte. Poli-traumatismo. Os três, ainda bem que a justiça andou nesse caso. Um ano se passou, os três estão indiciados de homicídio doloso, já não aguardo da pronúncia. Portanto, vão enfrentar o tribunal do júri. Esperamos nós. A família, deputadas, deputados, inconsolável. Porque é uma família pobre, da periferia de Fortaleza, que como tantas outras, se vê vítima de um aparato inadequado para a sua segurança. Nós reconhecemos que a tarefa policial é uma das mais perigosas e, portanto, uma que deveria ser bem remunerada, carreira de Estado, bem qualificada, em quantidade necessária. Eu já assinei, inclusive, os requerimentos, inclusive, de proposição do deputado Capitão Wagner para a convocação dos remanescentes do último concurso. Ontem estive aqui recebendo, de forma muito solidária, os remanescentes do último concurso, porque sabemos que há mais de 457 vagas de tenente ociosas. Eu tenho familiares na corporação. que dizem, inclusive, que querem sair da corporação porque não veem possibilidade de ascensão. Portanto, não se trata aqui de vendeta, não se trata de revanche, não se trata de não reconhecer a justeza, a necessidade da corporação, da boa qualificação do trabalho policial, que tem que ser feito, mas é de não permitir que a estrutura produza uma guerra em que os pobres, sobretudo, são os apenados. Independentemente do que tenha feito aquele ou aquela, a tortura é crime. Este homem foi torturado até a morte. E pior do que isso é quando a tortura é feita por agentes de Estado. Isto é inadmissível. Nós não podemos pagar para que agentes violem a lei. Nem o agente de Brasília vestido de paletó e gravata, qualificado como ministro, como juiz, como deputado, nem o agente que ganha pouco, que trabalha muito, mas que isso não o autoriza a violar a lei. Nós não podemos ter, repito isso, uma polícia pobre para os pobres e que viole a lei. A lei tem que ser, obviamente, o nosso parâmetro. E aí, ainda no Ceará, tomo conhecimento pelos jornais de hoje, que as entidades nacionais, a ANSED, a Associação Nacional do Centro de Defesa, O Fórum Permanente de ONGs de Defesa dos Direitos da Criança e o SEDECA Ceará ingressaram na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington com uma denúncia que envolve o Ceará. Eu já tive nessa comissão, eu, como advogado, já levei caso a esta comissão, já tive experiência litigando nessa comissão, e, mais uma vez, eu lamento muito que o Ceará seja a página negativa do noticiário nacional que saia internacional, porque já estive hoje conversando com o secretário Josbertini, conversei há pouco com a deputada Bete Rose sobre a situação, por exemplo, do nosso sócio educativo, das unidades de internação. Por que eu estou vinculando uma coisa à outra? Isso se chama violência institucional, é a violência cometida pelo Estado, por seus agentes ou delegados por ele. E nós, como deputados e deputadas, nós não podemos, nós não podemos vacilar. A violência cometida pelo Estado, por ação ou omissão, ela é mais grave. Se nós queremos ser chamados de democracia, nós não podemos dormir em paz, sabendo que o Estado, com os nossos impostos, tortura e viola direitos. Nós temos hoje unidades que, na média, estão 200% superlotadas. Aquelas que não foram interditadas pela justiça, no caso das unidades sócio-educativas, estão com 400% de superlotação. Como é que você vai querer que um ser humano que passa por isso volte melhor para a sociedade? É óbvio que há violência é respondida com violência e a violência recebida pelo Estado vai ser respondida com violência. Portanto, é uma mentira falar em ressocialização. Porque, na verdade, o que está se produzindo é um mecanismo de mais violência. E aqui, não estou fazendo polarização com o governo, eu falei isso para o secretário. Não estou querendo polarizar, mas, inclusive, que solicitamos uma audiência pública para discutir o sócio-educativo. Nem sabia desta petição, tomei conhecimento pelos jornais e proponho, deputada, e liou isso agora, que no dia 17 de março, estou combinando a data com a deputada Beth Rose, façamos uma audiência em que se junte o judiciário, o executivo, aqui no legislativo e a sociedade civil para debater isso aqui. Para debater isso aqui. isso aqui é fundamental. Se nós não tivermos uma resposta dura, nós vamos ficar contabilizando mais cadáveres. E eu não quero ser aquele que contabiliza cadáveres. Deputada Silvana. Deputado, parabenizar o discurso de vossa excelência e falar mais uma vez, eu sou repetitivo, eu bato sempre nessa tecla que eu luto, deputado Renato Roseno, por uma cultura de paz. Eu acho que somente uma cultura de paz em todos, eu vou dizer aqui, deputado, é em todos os níveis, a começar dentro da família. Porque infelizmente a gente vê que os adolescentes literalmente eles estão se matando, se destruindo. E isso é preocupante, eu vi vossa excelência, já acho que a terceira vez que vossa excelência traz essa realidade à tribuna dessa casa. Então, deputado, eu quero participar dessa audiência pública, me associo à preocupação de vossa excelência e que o nosso trabalho, deputado Renato Roseno, possa, de verdade, trazer uma cultura de paz e que violência só gera violência. Eu quero retornar o tempo para vossa excelência para você poder concluir, deputado, mas eu quero me associar e dizer que torne isso notícia que nós... Para concluir, senhor deputado Renato Roseno. Permuta comigo, por gentileza, se vossa excelência me permitia a permuta do tempo de liderança. Claro. Só perguntar. Então, encerramos o segundo expediente, passamos, então, ao tempo de liderança. O primeiro orador escrito, deputado Aldic Mota, permuta com o deputado Renato Roseno. O deputado Renato Roseno pode prosseguir da tribuna, terá dez minutos. Ok. Obrigado, obrigado, deputado Aldic, obrigado... Muito obrigado, deputada Silvana, muito obrigado, deputado Joaquim Loran. Se possível, me conceda só uma pequena parte. Deputado Aldic, claro. Nesse tema, eu ouvi muito bem você nesse tratar, do que diz respeito à ressocialização e à questão da quantidade de presos. Tem a promotora Fernanda Marinho... Assinei, inclusive, o manifesto. Pronto, assinamos. Que é a irmã, por coincidência, do deputado João Jaime. Tem um estudo e uma pesquisa muito forte nesse tema. Tive a oportunidade, ainda enquanto presidente da OVC, levá-la para iniciarmos um ciclo de debates, de conscientização no interior. E fizemos a primeira audiência pública que ela sugeriu na cidade de Mombassa, para que a gente pudesse fazer lá, na sede da Câmara Municipal, justamente tratando desse tema. A quantidade de presos, a falta de unidades carcerárias. Então, o V. Sal. ao falar, e eu sei que foi por mero lapso, esqueceu só de falar do Ministério Público para participar dessa audiência. Tem toda razão. E aí eu lembrei do Ministério Público e logo em seguida da minha dileta amiga Fernanda Marinho, que tem um levantamento espetacular sobre isso, que mostra, na verdade, o que o V. Sal. está falando em outras palavras, é que as cadeias e os presídios como estão hoje são a faculdade de bandido. E as unidades sócio-educativas? Infelizmente. No caso, aqui denunciadas, e aqui eu queria, sobretudo, falar à imprensa. Vejam só, a organização dos Estados Americanos agora recebe uma petição contra o Estado brasileiro, que, no caso, quem está sendo processado é o Estado brasileiro em razão de violações cometidas no território cearense. mas, quando o Estado brasileiro sentar lá, quem vai estar sentando é o Estado cearense, acompanhado, obviamente, da missão diplomática do Itamaraty e da chancelaria brasileira. Por quê? Porque nós não cumprimos a lei. O que pode-se querer? Eu fico pensando aqui nos temas que nós tratamos, aquário, por exemplo, a Operação Lava Jato, HSBC, o que a sociedade quer? A sociedade não pode querer um gestor que não cumpre a lei. Ela, no mínimo, no mínimo, ela quer um gestor que promova, garanta o cumprimento da lei. Em matéria de direitos fundamentais, em tratando, sobretudo, estou falando aqui de dois casos. Eu podia falar de inúmeros. Eu podia falar da quantidade de pessoas que são vítimas de violência sexual, ou policiais que também caíram, mortos, assassinados, no seu trabalho, ou então no número de pessoas que sofrem violência. Eu escolhi aqui dois casos. No caso, envolvendo a violência de Estado, por um lado, por seus agentes na força policial, e envolvendo a violência de Estado, por outro lado, nas unidades socioeducativas, que deveriam, pelo SINASE, o Sistema Nacional Socioeducativo, deveriam exatamente ter acesso a uma medida socioeducativa para que não infringissem mais a lei. Isso deveria ter começado lá atrás. Os dados indicam que aqui as entidades estão superlotadas, denúncias de tortura, de falta d'água. Denúncia, deputado Heitor, de que salas de aula foram transformadas em celas. Olha, tem alguma coisa mais importante do que educação, aí você transforma, por causa da superlotação, está aqui, por causa da superlotação, você transforma sala de aula em cela. O que acontece? Você deseduca e gera ódio. Não é cultura de paz. Isso é cultura de ódio. Isso gera, portanto, mais e mais violência entre si, interpessoal, e violência contra toda a sociedade. E aí, às vezes, eu lamento que alguns setores da sociedade não compreendam do que se trata. Muitas vezes, às vezes, mal informados por programas que, se utilizando da concessão pública, da comunicação, atentam contra os direitos fundamentais e a democracia. Para mim, isso não é jornalismo. isso é um atentado à democracia e aos direitos. Vejam só, o que nós queremos, o que nós queremos é uma sociedade, não que puna mais, mas, quando punir, que ela respeite a lei, mas uma sociedade que cometa menos ato violento. Só que as pessoas só devolvem aquilo que elas assimilam. E se você só oferta violência, desde cedo, omissão, omissão na saúde, omissão na educação, ela vai devolver mais violência. Portanto, veja, a sociedade, às vezes, ela acha que o problema é de falta de lei penal. Fica com as ideias que estão abandonadas no resto do mundo de simplesmente aumentar a lei penal. Meus amigos, se o problema da violência na sociedade fosse um problema de lei penal, já estava resolvido, porque nos anos 80 e 90 não se fez outra coisa no Congresso Nacional, inclusive de forma demagógica, do que ampliar as leis penais. Eu falo aqui na qualidade de advogado e que estudo criminologia. Sou estudante de criminologia. Não vou nem me arvorar de estudioso, mas um estudante disso. Então, é porque é muito fácil, é demagógico, me permitam uma palavra, simplesmente editar leis penais. E aí não se faz o que a própria lei diz. E dá nisso aqui. tendo que agora o Brasil se ver diante de uma denúncia internacional numa comissão. O problema é político. Sabe qual é o problema? É que você espera que o Estado Camburão ou o Estado Rabecão chegue. E o Estado Escola Boa e de Qualidade, o Estado Saúde, o Estado Convivência Familiar e Comunitária, o Estado Praça, o Estado Esporte, o Estado Cultura, o Estado Cinema, Teatro, não chegou. E aí você espera é a profecia autorrealizadora. Você espera que o jovem da periferia urbana se transforme no inimigo ideal. Se torce por isso. E se torce que ele seja exterminado. E se torce que ele morra. Menos um diz o silêncio demagógico. Portanto, nós queríamos ocupar aqui essa tribuna, trazer os dados da anistia internacional, trazer o relato da família lá do Jardim Cearense que luta para que justiça seja feita, trazer as denúncias das entidades que ingressaram na Organização dos Estados Americanos com uma denúncia contra o Estado brasileiro. E requerer a presença de vossas excelências na audiência sobre o sistema socioeducativo que requeri nesta casa. E amanhã, recebi a pauta da Comissão da Infância e da Adolescência, a deputada Beth Rose muito corretamente, de forma diligente, ingressou com pedido de requerimento requerendo uma comissão que visite estas unidades aqui denunciadas. Nada mais importante que eu já falei para a deputada Beth Rose, subscrevo, apoio, votarei favoravelmente, estarei com ela juntos aqui, quero uma boa delegação, porque não se faz fiscalização aqui do plenário. Nós temos que ir nos equipamentos, nós temos que ir nas cidades. Portanto, se a gente quer ver, de fato, o inferno na terra, é visitar essas unidades aqui. Nós temos que ir lá. Nós somos pagos para isso. Nós temos que cumprir o nosso mistério. Portanto, eu queria também chamar a atenção que amanhã a comissão irá votar, favoravelmente, espero eu, ao requerimento de deputada Beth Rose, elogio a deputada por esse requerimento, e faremos estas visitas a estas unidades que agora estão sob o olhar da comissão interamericana. E eu espero, e eu falei, volto a falar, mesmo que eu falei para o secretário aqui, porque eu tenho sido muito franco, sendo um deputado de oposição à esquerda, aos secretários. Aqui não se trata de politicagem ou política menor, se trata de que a gente cumpra o mandato que nós juramos, não é isso, deputado Heitor, está aí na sua bancada, que nós juramos cumprir, que é respeitar a Constituição Federal e a Constituição do Estado. Portanto, nós não queremos um Estado que torture, mate e viole direitos. Nós queremos um Estado que seja possibilidade de oportunidade, promoção e garantia da dignidade humana. Obrigado.